A minha receita pra vocês hoje é um bolo super rápido de fazer, muito fofinho, aquele bolo assim que fica delicioso e é muito fácil gente. Com poucos ingredientes a gente faz esse bolo maravilhoso. Eu coloquei um pouquinho de coco na massa, o bolo tá assim ó, super fofinho e muito cheiroso. Então agora vamos ver a receita. Eu tenho aqui três ovos, não precisa separar as gemas da clara. Os ovos inteiros. Eu vou colocar ali três colheres de margarina. Uma xícara e meia de açúcar. Uma pitadinha de sal. E agora eu vou bater bem. A gente deixa bater até ficar assim, bem clarinho e bem crescido. Agora eu preciso colocar aqui três xícaras de farinha de trigo e uma xícara de leite. Então eu vou colocando agora, vou deixar a batedeira ligada e vou colocando e intercalando um pouquinho de leite e um pouco de farinha. E agora eu vou colocar aqui três xícaras de farinha de trigo e um pouco 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 de farinha de trigo. Gente, a massa está assim, lisinha, está linda, cremosa. Agora eu vou colocar aqui meia xícara de coco ralado. E vou bater um pouquinho só para misturar o coco. Agora eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento de bolo. Agora eu não preciso bater mais. Agora eu só vou misturar o fermento e vou levar ao forno. O forno já está quente em 200 graus. E o bolo deve ficar no forno mais ou menos uns 40 minutos. Porque esse bolo é um bolo grande. E ele demora um pouquinho mais para assar. Eu untei e enfarinhei uma forma. Essa forma é um pouco grande. É maior que a outra que eu tenho. E esse bolo dá bastante massa. Coloquei em papelzinho porque essa forma aqui tem o costume de grudar um pouquinho. Mas nada que a gente não consiga resolver com o papel. Olha essa massa, gente. Olha que coisa linda que ficou. 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 Olha, gente. O bolo ficou 40 minutos no forno. Saiu assim. Essa forma é grande. Dá um bolo bem alto. Agora, então, é só desenformar. Ele ainda está um pouquinho morno. Como eu falei, essa forma gruda um pouquinho. Então, eu coloco sempre um papel no fundo que daí não gruda o bolo. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dê seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Um beijo em cada um de vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto